Sente a vibe, sente o pique, lança a brava, solta o beat AJ, Eduardo e Maconha Eduardo Ermakovich, de Jardinópolis, Rondônia Dizendo que tá com saudade, vai embora, pode ir embora Marca a carro, tá vontade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Ritmo dos Mega Eduardo Ermakovich, lança a brava, meu DJ Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino